Mais de 98% das crianças e gestantes acompanhadas pelo Bolsa Família cumpriram as metas de saúde do programa nos primeiros seis meses do ano. A gente conversa agora com o repórter Paulo La Salva, que traz os detalhes pra gente. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. O registro do acompanhamento e do cumprimento das condicionalidades de saúde das famílias que fazem parte do Bolsa Família é feito pelo Ministério da Saúde a cada seis meses. Para as crianças com até sete anos, a condicionalidade é que elas estejam em dia com o calendário nacional, além de ter peso e altura adequados para a idade. Para as gestantes, é que elas façam as consultas pré-natal e pós-parto. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre o assunto é Juliana Agat, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Boa noite, Juliana. Em números, o que significa que mais de 98% das crianças e das famílias que fazem parte de famílias do Bolsa Família no perfil saúde cumpriram as condicionalidades? Olá, boa noite. Bom, em números significa que 5,2 milhões de crianças, elas estão cumprindo a condicionalidade, estão com vacinação em dia e 206 mil gestantes estão com pré-natal realizado. Agora, por que é importante para o Poder Público ter essas informações do cumprimento das condicionalidades em mãos? Olha só, o acompanhamento das condicionalidades, eles não têm como objetivo punir as famílias, mas sim identificar famílias que apresentam dificuldades em acessar os serviços sociais de saúde. Então, no caso, famílias que descumprem condicionalidades, elas podem identificar alguma inadequação do serviço público ou mesmo alguma situação de vulnerabilidade ou risco vivenciada pela família. Então, o monitoramento periódico é importante porque o Poder Público consegue chegar até essas famílias e identificar essas situações para que elas voltem a acessar os serviços básicos de saúde. E qual que é a orientação que o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome dá a essas famílias para que elas cumpram as condicionalidades? Olha só, o objetivo central do programa Bolsa Família, ele tem a dimensão da transferência de renda, mas ele tem também o objetivo de reforçar o acesso aos serviços básicos de saúde e de educação. No caso da saúde, todas as famílias beneficiárias, elas recebem mensagem no extrato, alertando da importância de procurar o serviço de saúde a cada seis meses, que o acompanhamento é semestral, e a gente também orienta as gestões municipais. Então, fica sempre o alerta para as famílias se dirigirem às unidades de saúde, porque o nosso foco é na prevenção e na promoção de saúde, e também para o Poder Público em busca dessas famílias para que a gente consiga garantir o acompanhamento de saúde e o acesso ao serviço público de saúde. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata.